Nathanael Silva pergunta, sabemos que devemos deixar o motor ligado um tempinho antes de sair. No entanto, ao longo do dia existe um mínimo de horas parada para fazer o mesmo procedimento? Não, Nathanael, porque durante o dia você não vai ficar tanto tempo parado do tempo que você fica com a moto em casa no decorrer da noite. Primeiro que você tem aí muitas horas, vamos lá, você está no trabalho, são 8 horas de trabalho que você vai deixar a moto parada. Se você quiser ter uma redundância de segurança, você pode fazer o mesmo, antes de sair do trabalho, a moto ficou parada, sei lá, 8, 10 horas, geralmente você fica o que, 10 horas no trabalho, são 8 horas trabalhadas ou talvez menos, mais 2 horas de almoço, vamos botar aí umas 8 ou 10 horas de trabalho. Se você quiser, antes de sair da concessionária, desculpa, do trabalho, você ligar a moto, esquentar um tempo, é válido, porque você vai fazer o óleo circular. E você vai deixar o óleo na temperatura adequada para ele circular no motor, além de você lubrificar a parte superior do motor. É essa a ideia, não somente para a moto, mas para carro também. Eu estou falando para as pessoas que trabalham e deixam a moto estacionada por muitas horas durante o trabalho. Então vale a pena você deixar a moto trabalhando os 5 minutos, de 3 a 5 minutos, para poder lubrificar a parte de cima e deixar o óleo na temperatura certa, na temperatura correta. Vale a pena. Mas o ideal mesmo é na primeira vez que você liga durante o dia. A moto está muito fria, o óleo está lá embaixo no cárter, mas ainda assim existe uma lâmina, uma película fina que fica lubrificando as peças internas do motor. Por isso que ter um bom óleo, fazer a troca certa, correta, no tempo certo e não nos 10 mil quilômetros, como algumas marcas indicam. Mas você fazer uma troca, eu geralmente troco com 3 mil quilômetros o óleo das minhas motos. O óleo ainda está com a viscosidade boa, ele está na qualidade boa. E o óleo deve ser trocado a cada 6 meses, porque ele preserva essa capacidade química de manter essa película em longo período da moto parada, mesmo que o óleo esteja lá embaixo no cárter. Então, eu sempre recomendo, a primeira vez que vai ligar a moto, deixa a moto trabalhando lá de 3 a 5 minutos, tá? E marcha lenta, marcha lenta, galera. De 3 a 5 minutos e deixar na temperatura ideal, porque o óleo ele vai ficar na densidade correta, de acordo com a temperatura ideal de trabalho. Além de lubrificar todo o motor quando você sair com a moto. Se você, ou o carro, tá? Isso serve para carro também. Todos os meus carros, antes de sair, na primeira vez que eu ligo, eu deixo o carro ligado entre 3 a 5 minutos, deixo ele trabalhando e eu fico observando a temperatura. Geralmente, aquela temperatura ideal que é no meio do ponteiro, ou quando acende um ponteirinho, depende muito do carro. Eu já sei que ele já está pronto para sair. No caso de algumas motos, não todas, mas é bom ler o manual, algumas motos já identificam que 90 graus é a temperatura ideal de operação da moto. Algumas motos já dão essa temperatura. Eu vou dar exemplo da MT-07. Ela já indica ali, ela tem uma temperatura, ela tem um marcador, 90 graus é uma temperatura legal, então você já pode sair. E eu sempre faço isso quando eu ligo as minhas motos, a primeira vez que eu ligo no dia. E quando eu estava no trabalho e eu deixava a moto parada há muito tempo, eu não me preocupava com isso. Mas quem quiser ter uma certeza, uma redundância, faça também. Deixa a moto trabalhando lá no estacionamento uns 3 a 5 minutos, quando você estiver saindo do trabalho. Isso vai dar mais longevidade ao seu motor, você vai preservar seu motor. Mas não somente isso resolve. É muito importante que você troque o óleo a cada 6 meses, ou 3 mil quilômetros. Para que você tenha sempre essa viscosidade adequada, as propriedades químicas do óleo. Para que ele tenha essa lâmina, essa película que protege os componentes internos do motor. Para que não tenha essa fricção que na realidade desgasta o motor. A sua pergunta é muito boa. E é importante porque tem muita gente que liga a moto. Na primeira vez que liga a moto, já liga e já sai. Isso você diminui o tempo de vida do motor. E é importante porque tem muita gente que liga a moto, já 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 liga a moto. E é importante porque tem muita gente que liga a moto, já liga a moto. E é importante porque tem muita gente que tem muita gente que tem muita gente que gosta.